Hubble descobriu que o nosso universo está em expansão. Mais recentemente, cientistas descobriram que não só ele está em expansão, como está em expansão acelerada. Sabemos que a gravidade atrai os corpos. A energia escura, por sua vez, é o que acreditamos ser responsável pelo afastamento acelerado das galáxias. Do que ela é feita, é um tópico ainda em intenso estudo e discussão. Mas, como o próprio nome diz, estamos aí na escuridão sobre a sua natureza. Uma pergunta que sempre me fazem é se o universo está em expansão, por que algumas galáxias colidem? O ponto é que, em pequenas escalas, a gravidade acaba sendo mais relevante do que a expansão do universo. Mas, no universo em larga escala, está tudo se afastando de tudo. O que de fato é a energia escura, eu não sei. E não sou eu, ninguém sabe. Inclusive, se alguém descobriu que de fato é a energia escura, é muito provável que leve um Nobel para casa, porque esse é um dos maiores mistérios sobre o nosso universo.